Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Bonaldo, sou pesquisador do Museu Gildi e estou aqui para apresentar, o teu prazer de apresentar, né, o segundo, o segunda sessão, né, do nosso seminário do PCI 2020. Então vamos começar com a apresentação da Alexandra Maria Ramos Bezerra, né, que trabalha com mamíferos, ela fez uma apresentação gravada, né, então nós vamos ouvir um vídeo dela, mas ela está presente aqui, então após as, após a apresentação ela vai poder responder as perguntas de vocês. Então é isso, por favor, pode soltar o vídeo. Bom dia, meu nome é Alexandra Bezerra, sou PCI, vou ser de PCI-DA desde março de 2019, eu trabalho na Mastrologia do Museu Gildi, sob supervisão do doutor José de Souza e Silva Júnior. O meu projeto, ele é muito amplo, ele é intitulado Diversidade e Críticas de Voedores na Amazônia Oriental, vou tentar sintetizar aqui da melhor maneira possível para vocês. Próximo, por favor. Ele tem como metas a revisão taxonômica de alguns grupos selecionados, a formação de alunos em taxonomia e gestão de acervos científicos, porque se faz pesquisa em gestão de acervos, reunir dados sobre espécimes de voedores no estado do Pará, tudo isso para ajudar a responder questões sobre conservação, áreas de endemismo, tomada de decisão, e eu uso como modelos dois grupos, Rodente e de Delfimórfia. De Delfimórfia, ele não está no título, as pessoas podem estranhar, mas eu trabalho há muitos anos coletando pequenos mamíferos, quem coleta um, coleta o outro, eles são amostrados pelos mesmos métodos de captura, e são espécies com pequenas áreas de vida, geralmente distribuição geográfica restrita, muitos endêmicos, e são dois grupos muito especiosos, eu tenho resultado para o outro grupo, então eu apresento aqui também, por favor. meu projeto, ele tem três grandes pontos norteadores, o primeiro é o estudo taxonômico dos taxons selecionados, para tentar compreender a real diversidade de roedores, no caso, e de marsupiais, que está longe de haver consenso, principalmente entre especialistas, inclusive, né, aqui eu tenho duas listas de espécies de mamíferos do Brasil, publicadas em 2020, e dão números diferentes. É a próxima que eu falo. também o levantamento de espécimes em coleções científicas vai ajudar a ter uma compreensão em escala geográfica e temporal da distribuição dessas espécies, isso é importante para trabalhos de revisão e também para tomadas de decisão, aqui eu tenho como exemplo uma ficha de avaliação de galhos fix, e eu sei que tem ponto ao sul do que está registrado ali para o estado do Pará, próximo, por favor. E três, a formação de recursos humanos em taxonomia e curadoria de coleções científicas. Eu fiz um levantamento rápido no site do último congresso de mamíferos, acho que foi ano passado, e para a ecologia tem 199 abstratos submetidos, enquanto taxonomia sistemática 24. Eu tentei juntar áreas afins e com muita vontade dá 73 espécies de, perdão, 73 dados para submetidos. Então, são áreas com muito disparate de recursos humanos sendo formados. Próximo, por favor. Os métodos são gerais, que é um projeto amplo, aqui eu coloco, listo o que eu trabalho, a ênfase nos pequenos mamíferos, como já descrito acima, da Amazônia Oriental, mas não restrita à Amazônia Oriental, que inclui dois domínios morfoclimáticos, que são o Cerrado e a Amazônia. Eu sempre trabalhei com o Cerrado, a Amazônia é novidade para mim, então eu fico numa certa área de conforto trabalhando no Pará, o que é bom. O trabalho é baseado principalmente em material de coleções científicas, usando dados morfológicos e moleculares sempre que possível, e envolvendo os alunos em vários projetos. Próximo, por favor. Como resultados, eu já tenho alguns trabalhos publicados, o primeiro, que era uma das metas do projeto, que é delimitar espécies do gênero Necromis, no Brasil. Encontrei que tem duas espécies sintópicas, é da mesma linha de captura, e que topótipos não são relacionados com a espécie esperada, e é necessário revisar e sequenciar o holótipo. Próximo, por favor. Para, de delfimorf, eu tenho o registro, primeiro registro monodelfis handling para o Brasil, o primeiro além da série tipo. Próximo, por favor. Também eu participei de um trabalho de variabilidade asmofológica de Galha-Comes, baseado em dados também já copilados para o estudo de Galha, e a gente faz uma descrição emendada de Galha-Comes. As fotinhas que vocês estão vendo, como era uma meta também, fortalecimento de cooperação em níveis nacional e internacional, eu boto fotos dos principais colaboradores, principais e recorrentes. Próximo, por favor. Eu também tenho trabalho de DNA Backcode, com um colega do Museu Nacional, que a gente evidenciou que tem umas linhagens que precisam de mais investigação, e o mais interessante é que a gente viu que tem COI publicado, que na verdade não é COI, ANUNTE, vocês podem ver em verde na árvore, ou seja, tem muita gente publicando COI, como se fosse COI, e é outra coisa. Próximo, por favor. Um trabalho em andamento, mas já com resultados muito interessantes, é a reconstrução da filogenia do gênero Gildenstopia, que só tem uma espécie vivente, ela é endêmica do Brasil, e dá uma relação completamente diferente do esperado, é um trabalho que está em redação e já vai ser suplementado. Próximo. Um outro resultado é delimitar os níveis geográficos das espécies de roedores, principalmente do estado do Pará. Eu fiz uma compilação desde que eu cheguei no Museu Nacional, através do DCR, e compilei dados até o ano passado, sobre roedores em coleções científicas, não vi todas, porque faltou recurso e faltou tempo, e aqui eu tenho um mapa de discussão de todos os roedores que eu levantei no estado do Pará, é óbvio que esses dados precisam ser validados ainda, que o tempo nas coleções é restrito, então eu tiro fotos, depois eu vou olhar com calma. Ao lado eu tenho um mapa já um pouco mais refinado, o gênero Torome, já mostrando as áreas de endemismo, depois eu quero comparar todas as distribuições com as áreas de endemismo. Próximo, por favor. Resultados também, é oriundo desses levantamentos, é participação em tomadas de decisão, já participei de PATH, Cerrado, avaliação de espécies ameaçadas no CMB, eu sou uma membra do grupo de especialistas em pequenos mamíferos da UCM. Próximo. As outras metas, eu coloco aqui juntas, que são atuar como colaborador especialista em pequenos mamíferos no Museu GELD, e formar alunos, eu coloco aqui, porque uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Eu cheguei em 2016, e a primeira estagera que eu tive foi a Samanta, nos últimos dois anos eu tive seis alunos, e eu falei, vamos ver o que tem nessas gavetas, se eu trabalhar, precisa mapear, e eu falei, faz uma aba de planilha por gaveta, e ela me apareceu com a planta da coleção inteira, e foi aí que eu tive o start, seguinte, por favor, e criei um subprojeto que eu intitulei Noções Curadoras em Coleções Científicas de Mamíferos, que todos os alunos passam por mim, eles fazem o estágio probatório, leem o papo, fazem o resultado, o uso papávero, participam de várias atividades na coleção, isso aqui é um mutirão prévio à movimentação dos armários da coleção para a instalação dos compactadores, todas as gavetas, tem todos os espécimes dentro que são mapeados, que estão nas planilhas, mas eles não fazem o seu trabalho braçal, todos eles têm seus projetos, pode seguir, por favor, um ou mais, na verdade, isso aqui é resultado de um data paper, que está agora na Ecology, de que inclui dados validados de canides felídeos dos projetos da Samanta e da Larissa, são dados validados, espécimes identificados com localidades conferidas, a coleção tem mais carnívoros? Tem, mas a gente não trabalhou com as outras coisas, não conferiu, então resolveu não incluir, e elas são coautoras, o próximo é coautor. Aqui é um exemplo do trabalho de 2018 da Samanta, que é o catálogo de felinos da coleção, o seguinte, por favor. Isso tudo para dizer que a Larissa também está fazendo um catálogo, ela já redigiu, eu preciso ler, de canides, o seguinte. A Júlia está comigo também desde a iniciação, foi bolsista ProTax, em colaboração com o meu colega do Museu Nacional, ela trabalha agora, faz mestrado com variabilidade de Itaia Suíde, e ela fez um trabalho super legal no IC dela, que é de variação morfológica, inclusive, em morfologia fálica, do gênero ProEcmes, na Amazônia Oriental. Seguinte, Paulina. A Andressa é minha aluna Pipi, que dentro do programa do Museu Guilde, ela já publicou um artigo, está redigindo dois outros, e também faz um projeto com variabilidade de um serro vulcão. Esse aqui é um trabalho que saiu agora, com a Alice, é resultado do PCC dela, felinos neutropicais, como os pedeiros de agentes zoonóticos, pode parecer que não tem nada com acervo, mas tem sim, ela é enfática em mostrar no trabalho dela, que tomada de dados corretas, então, para os hospedeiros, é super importante, inclusive, sua correta identificação. Próximo, por favor. Esse aqui é o Matheus, ele também tem um trabalho parecido, só com marsupiais, e também vai fazer um catálogo de marsupiais da coleção. Próximo. Sempre sobre coleções, eu sou membro do comitê recém-formado pela Sociedade Brasileira de Massologia, o comitê de coleções marsulógicas. Eu sou a outra representante da região norte, junto com a Cláudia Silva, do Amapá. Próximo. Eu também escrevi um livro com colegas, que saiu agora, que é um guia de mamíferos não voadores de argem botânico de Brasília. Próximo. Também sou coautora num capítulo de Pequenos Mamíferos do Leste do Cerrado, que saiu esse ano. Próximo. Meu colega de PCI, Tiago Semedo, me convidou a participar de um capítulo dos Vertebrados Terrestres do Entorno da Cidade de Carajás. É um capítulo que está no prelo, o livro está no prelo. Próximo, por favor. É como outros resultados, eu ajudei a editar o número especial das Mulheres na Massologia, do Boletim da Sociedade Brasileira de Masso. E também escrevi um ensaio com uma colega sobre o histórico, o resgate histórico das Mulheres na Massologia. Próximo. Também eu propus a edição de um volume especial sobre mamíferos para o Boletim de Ciências Naturais do Museu Gild, que foi um sucesso, teve várias submissões, vai sair agora em dezembro. Próximo. Recebi grants, né, que eu usei para visitar algumas coleções, inclusive de projeto passado, mas eu uso agora. E recentemente, há duas vezes eu soube de um outro grant que eu estou contemplada para o ano que vem, se a pandemia deixar, para redigir uns artigos e visitar mais uma coleção. Próximo. Dificuldades da Covid impactou de diversas maneiras, trabalhar em casa com uma máquina ruim, internet não é ótima, calor, é meio complicado. E agora que a gente voltou, o acesso é poucos dias, eu sou meio lenta para trabalhar, preciso de tempo na bancada. A massologia também está em reestruturação. E em maio, eu tive a perda do meu pai, que impactou bastante. E próximo, por favor. As metas para o próximo período é acabar o que eu iniciei, os artigos, compilar outros, redigir outros. E próximo, por favor. Eu tenho que agradecer a todas as instituições, bolsa, financiamento, recepção nos acervos. Próximo, por favor. E essas pessoas que colaboraram e fazem minha vida aqui ficar muito agradável. Próximo, e acabou. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Fantástica apresentação. Realmente é muito bom ver uma pessoa tão engajada, não apenas na pesquisa, mas também no ensino, em todas as atividades do museu, na curadoria. É isso que a gente espera de um bolsista PCI, já que não temos possibilidade de contratação no momento. É isso que nos salva. Enfim, eu não vi nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver. É, eu também não vi ali. Tem várias parabéns e tal, bem merecido. Obrigada, gente. Uma curiosidade minha, você tem ideia de qual é a diversidade real de espécies de roedores estimada para a Amazônia? Você sabe quantas tem descritas, né? Mas quantas você acha que vão ainda ter que descrever? Eu acho que deve ter. É. É difícil essa pergunta. Ontem o Rodrigo foi bem empático em dizer que se estuda primatas tão bem ainda se descobre espécies novas. imagina os pequenos mamíferos que tem áreas que nem são amostradas direito. É, tem uma ideia de fazer as estimativas, né? Com base no ritmo de descrição de espécies, em análise de gap de amostragens. Eu não tenho nenhum trabalho que fez isso com roedores? Não, tem sim, tem sim. Eu só não lembro exatamente quantas espécies, mas tem sim. É só curiosidade mesmo. Então tá, eu acho que é isso. Nós estamos exatamente no tempo. Eu agradeço a Alessandra. Dá tempo de eu buscar. Oi? É isso aí, então. Vamos passar, então, para a próxima apresentação. Nossa próxima apresentação, então, é do Alexandre Pires Marceniuk. Ele vai falar sobre peixes marinhos na costa norte do Brasil. Então é isso, Alexandre, por favor. Pode colocar a apresentação também. Obrigado, Alexandre. Bom, meu nome é Alexandre Marceniuk, como o Alexandre Bonaldo já passou para vocês, bolsista de PCI, o supervisor do meu projeto é o Romar Benjamin Rosiak, né? E o título do trabalho é Conhecimento e Conservação de Diferentes Comunidades de Peixes, Teranostens, da Costa Norte do Brasil, com a revisão taxonômica de uma série de complexos de espécies, do general Bula, Echiofis, Aemulon, Neoconger, Mente Cirrus e Ofitos. Pode passar. Os objetivos do meu trabalho, os principais objetivos, né? Seria, é, são contribuir para a melhoria do acervo de coleções zoológicas de peixes marinhos da costa norte do Brasil, reconhecer diferentes comunidades de peixes marinhos e gerar dados de distribuição das espécies, definindo áreas com maior riqueza de espécies e revisar a identidade taxonômica das espécies brasileiras dos gêneros Albula, Echiofis, Aemulon, Neofonger, Mente Cirrus e Ofitos. Pode passar. Às vezes a gente fala assim, você vai melhorar a coleção de peixes marinhos da costa norte do Brasil? Por que isso? Só para você ter uma ideia, o acervo de peixes marinhos da costa norte do Brasil até o ano de 2014 era de cerca de 4% do total do acervo de peixes marinhos do Brasil em coleções brasileiras. Então, a gente pode dizer que quase nada foi coletado na costa norte do Brasil. De lá para cá, a gente já coletou cerca de 3 mil para 4 mil lotes. É muita coisa isso. Duas características que são importantes na costa norte do Brasil, que é a influência de água doce, que é expressa aí na maior extensão, influência de água doce nas regiões costeiras, que é expressa diretamente na maior área de manguezal contínua do planeta, e também nos corais mesofóticos, ou seja, corais de profundidade, que são encontrados acima dos 70 metros de profundidade. Pode passar. O trabalho de inventário e obtenção de exemplares representativos da Ectiofauna da Costa Norte foi baseado em coletas realizadas por amostradores de bordos e em barques realizados em parceria com o Alex Clautal, do coordenador do CMB, o CEPNOR. A análise morfológica foi baseada em exemplares depositados na coleção do Museu Gild, novos exemplares coletados, assim como em outras coleções brasileiras e coleções estrangeiras. Os caracteres morfológicos, morfométricos usados nesse trabalho de taxonomia foram aqueles usados em trabalhos mais antigos nossos. A morfologia dos peixes anguiliformes também foi analisada com base em raio-x que foram realizados na UFRA. Sequências de DNA foram geradas a partir de amostras obtidas durante o desenvolvimento desse projeto, assim como projetos anteriores. E o trabalho de análise e sequenciamento do DNA foi realizado em parceria com o Cláudio Oliveira, que é um parceiro em várias publicações. Nos anos de 2000, os primeiros resultados obtidos, eu vou tentar falar de uma forma geral, tá? Nos anos de 2000 e 2020, a gente acompanhou sete viagens de coleta em parceria com o CEPNOR, sendo quatro delas no ano de 2019 e três no 2020. A gente tem mais um aluno embarcado agora e ele já está retornando no meio do próximo mês. Essas amostragens foram realizadas na pesca do pargo, que as capturas são realizadas, pode passar, com o manzoar, e na pesca da lagosta, que as capturas são realizadas com o rei de caçoeira. Todas essas coletas e capturas são feitas entre 80 e 110 metros de profundidade, na zona dos corais, tá? Foram coletadas cerca de 80... Nesses dois anos, pelo menos no ano anterior, né? Porque esse ano a gente quase não conseguiu trabalhar, a gente coletou cerca de 80 espécies, né? Que foram representadas em 120 lotes, com mais de 200 exemplares, com pelo menos 10 espécies, pode que seria... Com pelo menos 10 espécies, representando novos registros para a costa norte do Brasil. Aí vocês têm uma imagem aí de Mictoroperca fênix, uma garopa importante para a pesca, um bicho que deveria ser restrito ao caribe, tá? Foram examinados caracteres morfométricos, berísticos, exemplares do gênero Bensilus, de cerca de 300 e poucos exemplares, do gênero Echiosus e Euphictus, da família Euphictide, 56 exemplares, do gênero Obula, da família Bulide, 90 exemplares, e do gênero Emul, da família Emulide, 110 exemplares. Isso, basicamente, foi no ano de 2019. 39 exemplares do gênero Echiosus e Euphictus, da família Euphictide e Neoconger, da família Moringuide, também foram radiografados para o exame da morfologia interna. O sequenciamento e análise de DNA, ele foi e está sendo realizado em colaboração com o Cláudio Oliveira, na Universidade Estadual Paulista, da Unesp, de Botucatu, que ele e o Cláudio também possuem, é importante essa parceria, porque o Cláudio também possui material comparativo das costas nordeste, sudeste e sul do Brasil. Eu também estou trabalhando na coorientação de um trabalho de doutorado, Wagner César Rosa dos Santos, esse aluno que está embarcado agora, o tema do trabalho dele é diversidade, biogeografia e pesca de peixes marinhos na costa norte do Brasil. É um bracinho, a tese de doutorado dele é um bracinho desse projeto aí. As principais dificuldades. No ano de 2019, a maior dificuldade foi a gente trocar material com coleções americanas e por causa da falta de documentação. Já no ano de 2020, o principal problema foi a pandemia. Outro problema também está sendo no ano de 2020 o tombamento e coleção do material devido à pandemia. Exame de material coletado devido à pandemia, a gente está com uma dificuldade nisso, nesse ano de 2020. Esses problemas, eles têm sido diminuídos através de algumas estratégias. Por exemplo, o trabalho em parceria com o David Smith, do Smithsonian, que está nos ajudando a ver material comparativo no Smithsonian para a descrição de uma nova espécie do gênero Hong Kong. Como os laboratórios do Museu Gild estão fechados, a gente está conseguindo examinar material, fixar material, triar material no CEPNOR, no laboratório do CEPNOR que fica na UFRA. Produção científica. Eu vou separar aqui em primeiro e segundo ano e trabalhos do projeto e trabalhos paralelos ao projeto. No primeiro ano, a gente conseguiu publicar nove artigos, dois deles relacionados diretamente ao desenvolvimento do projeto, sendo outros cinco associados à fauna da Costa Norte, mas que não estão dentro do projeto. Outros três artigos, eles estão relacionados a outras parcerias. Esse primeiro artigo aqui que eu quero comentar é o inventário da fauna de peixes capturada pela pesca de arrasto na plataforma Continental Norte. Os resultados mostram uma associação, uma sobreposição das espécies coápticos costeiros ou espécies coápticos estuarinos e espécies associadas a recifes de corais. Nesses gráficos aqui, eles evidenciam a existência que a área de pesca, da atuação da pesca, representa o ecótomo, ou seja, uma área de sobreposição de fauna. Essa é uma informação bastante importante no futuro para medidas de proteção das capturas de arrasto de fogo. Pode passar. Outro trabalho importante publicado no primeiro ano que está diretamente relacionado ao projeto foi a descrição de Bardiella Gold para a costa do Brasil. A gente tinha a Bardiella Roncos encontrada em todo o Atlântico. A gente redescreveu a Bardiella Veracruces para o Golfo do México, redefiniu a distribuição de Bardiella Gold para o Caribe, Bardiella Roncos para o Caribe e reconheceu a Bardiella Gold como uma espécie nova para o Brasil com duas linhadas, uma na costa norte nordeste e outra na costa sudeste do Brasil. Pode passar. Você pode ir passando devagarzinho e depois vai parando. Aqui nós temos vários trabalhos associados que a gente desenvolveu, registro de Pitonix Sanquínia, uma guia bastante rara do Caribe que a gente coletou vários exemplares aqui. Pode passar. Rediscrição de Ortopristis escapulares, uma espécie que pertencia ao complexo da espécie Ortopristis rubens, redescreveu escapulares para a costa norte. Pode passar. Reconhecimento de duas linhagens distintas, ou seja, duas espécies morfológicas sem diferenciação molecular, indicando o papel da seleção natural relacionada ao ambiente da costa norte. Então, pode passar. E aqui outro trabalho bastante importante que é o reconhecimento da espécie que está marcada como A, que é Sinócio símilis, uma espécie endêmica da pluma do Amazonas Orinoco que não tinha registro na costa norte do Brasil, mas é uma espécie bastante abundante e uma espécie que era vendida ou capturada como pescada agó. Só para a gente ter uma noção de quanto a gente conhece pouco dos peixes marinhos. Pode continuar. Segundo ano de trabalho, a gente tem cinco artigos publicados, dois artigos submetidos e um livro que está agora pronto para, quase pronto para publicação. Três desses artigos são resultado direto do projeto, outros dois artigos sendo um submetido e um livro são resultados paralelos ao projeto e mais um artigo e um artigo publicado e outro artigo submetido que são parcerias independentes. Pode passar. eu quero destacar eu quero destacar aqui a revisão da espécie do complexo Aemulon Stein-Dachneri que é um bracinho também de certa forma do meu projeto que foi o tema de trabalho de mestrado da Cíntia Carvalho ela redescreveu Aemulon Atlânticos para a costa do Atlântico essa espécie ela ocorria dos dois lados do Istmo do Panamá. Pode passar. Outro trabalho importante aqui porque a gente não tinha o conhecimento de quais espécies de tubarões e raias a gente tem na costa norte do Brasil ou tinha um conhecimento bastante superficial então esse aí foi um inventário de toda a fauna capturada pela pesca de arrasto só de raias e tubarões. Outro trabalho importante resultado direto do trabalho do projeto que foi a revisão de dois complexos de espécie no mapa A medicígros americanos e no mapa B medicígros litorais. Medicígros americanos a gente reconheceu duas espécies sendo americanos restrito ao Golfo do México e Costa Leste e medicígros martinicenses redescrita para o Caribe ou para o Atlântico Sul. E no grupo medicígros litorais a gente tem medicígros litorais como redefinida como exclusiva do Golfo do México e Costa Leste dos Estados Unidos e o reconhecimento de uma espécie nova para o Brasil medicígros cuiaranenses aqui o A e o B é medicígros cuiaranenses o C é a localidade de coleta que é cuiarana e uma outra uma terceira espécie para o Sudeste e Sul do Brasil que é a descrição de medicígros gracilis pode passar. Eu vou falar de outras coisas que a gente fez aqui em paralelo que também foram importantes esse ano que a gente não pôde ir no museu a gente ficou preso em casa mas a gente decidiu logo no comecinho da pandemia já tinha mais a ideia mas achava uma loucura mas a gente acabou resolvendo fazer os peixes da Costa Norte do Brasil é um catálogo de espécies que reúne 780 espécies foi um trabalho desenvolvido em parceria muito como 90% como resultado das coletas que estão sendo realizadas pode passar é bom lembrar que a gente só tem um catálogo de peixes marinhos para a Costa Norte do Brasil que é um catálogo do Sudeste e Sul do Brasil publicado na década de 70 e 80 esse catálogo ele tem chave para as famílias chave para todas as espécies dentro das famílias e fichas para cerca de 480 espécies costeiras que são encontradas até os 100 metros nessa ficha a gente tem dados de biologia de diagnose tem os pontos de coleta de registro das espécies pode passar e uma outra coisa importante outro trabalho importante publicado no começo desse ano que também foi realizado de forma paralela mas também é muito importante para o conhecimento dos peixes da Costa Norte do Brasil os peixes de profundidade eles são conhecidos basicamente através de coletas do órgão da década de 50 e 60 e pelo trabalho do Reviser contudo o trabalho do Reviser ele não gerou nada nenhum material em coleção zoológica o que a gente fez aqui foi correr atrás das imagens que estavam perdidas conseguimos recuperar as imagens perdidas e conseguimos fazer a primeira listagem de espécies de profundidade da Costa Norte do Brasil pode passar eu acho que era isso que eu queria falar eu queria agradecer a todos é pouco tempo então ficou um pouco rápido mas eu espero que tenha sido útil para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho obrigado 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 Alexandre impressionante sua produção bibliográfica parabéns está realmente está faltando muita coisa pois é mas já deu para ver que estou um cara super produtivo parabéns deixa eu ver se temos algumas perguntas aqui no chat também não apenas parabenizações que são extremamente bem merecidas então nós estamos com o tempo um pouquinho estourado então vamos passar já para a próxima apresentação obrigado obrigado Alexandre obrigado então agora nós vamos continuar a nossa apresentação olá com a vez da tudo tudo bem tudo bem pode começar já então ok então só compartilhar aqui a tela bom dia eu sou a bolsista Amanda Reis minha supervisão é o doutor Pedro Viana e eu vou apresentar o meu trabalho que se intitula Sinopse Taxonômica do Gênero Arata no estado do Pará Brasil bom o Gênero Arata ele é um dos maiores gêneros dentro da família que nasce com uma distribuição planta tropical com cerca de 300 espécies no Brasil que é um dos centros de diversidade desse gênero a gente tem registro de 124 espécies dentro dessas 78 indênicas e estão espalhadas por todo o território brasileiro o gênero o geral ele é de fácil identificação porque a maioria das plantas são todas luminosas sempre com folhas simples e alternas e a elevação secundária ela é muito característica por ter nervuras curvação dentes que a gente chama de ocaptódoma com as margens sempre serreadas adotreadas as flores geralmente são amarelas e o fruto ele é muito característico por ele ter uma porção estéreo das alças podem ver na figura acima em vermelho e nessa porção estéreo está inserido a porção fértil onde está as sementes que é chamado mericarpus que é bem característico desse gênero apesar disso de ser fácil identificar o gênero muitas espécies estão indeterminadas ou identificadas de forma errada nos herbários isso seria devido que a nível de espécie é muito desafiador a identificação porque só tem não tem uma chave de identificação abrangente precisa para essas espécies falta uma revisão com descrições mais claras e padronizadas e as espécies ela tem uma série de sobreposição de características então é necessário mais estudos que contribuem para a realização de uma revisão melhor do grupo no Pará a gente tem um número considerável de registros de espécies com 21 espécies entretanto os trabalhos publicados para esse grupo eles sempre se resumem ou a citação de espécies em levantamentos florísticos ou lista de espécies de ambientes específicos eu coloquei aí como um exemplo a flora da canga da Serra dos Carajás então a partir disso se vê que é mesmo mais necessário estudos com essas espécies dentro da nossa região visto isso o trabalho teve como objetivo elaborar um levantamento taxonômico das espécies do gênero ocorrente para o Pará por meio de elaborar uma lista de espécies presentes na área de estudo descrever observações ecológicas e taxonômicas em indivíduos vivos com a distribuição no Brasil e no Pará além de confeccionar uma chave taxonômica para isso foram feitas algumas coletas de campo pesquisas das escicatas e os herbários da região como o do Museu Guêndi da Embrato e Inpa e a partir desses dados coletados dessas amostras foram coletadas informações necológicas distribuição geográfica e os ambientes onde essas espécies ocorrem foi feita também uma revisão nomenclatural de todas as espécies com registro do Pará e a elaboração de descrições e ilustrações botânicas e mapas de distribuição geográfica de cada espécie os resultados obtidos até o momento são que das 21 espécies já registradas no Reflora foram obtidos 12 novos registros totalizando 33 espécies 12 dessas 33 espécies 22 foram confirmadas a identificação por mim 11 ainda estão em análise desculpa que estou doente são encontrados dois sinônimos e uma espécie inválida dos dois sinônimos que eu já citei um deles é um sinônimo novo proposto aqui que seria orata do quem orata do quem que só tem registro da espécie tipo aqui Pará então com mais algumas análises a gente viu que ela seria sinônimo de orata Roramai e além disso foram encontradas cinco novas ocorrências que seria orata searense que antes só tinha registro para a área do nordeste brasileiro mas a gente viu que ela existe em toda a parte do litoral do salgado paraense orata do ianenses que antes só se tinha registro para fora do Brasil na Venezuela e no Maranhão a gente encontrou uma espécie em área de mata inundável no município de Bragança orata Leblonde que também foi encontrada em uma área inundável no município de Bragança onde só tinha registro fora do Brasil na Venezuela e orata Pisciformes que no Reflora já se tinha uma observação que ela poderia ocorrer aqui no Pará e agora a gente confirmou o presente trabalho orata Superba também que só tinha não tinha nenhum registro para o Pará apenas um suposto registro também foi confirmado aqui além disso com a nossa revisão nomenclatural vimos que algumas espécies não tinham o tipo sendo indicado na obra porque essas obras são antigas e ainda não era obrigatório esse registro do tipo então orata comunata na obra tipo só tinha a indicação da ilustração em 2016 Sastro e Ophel eles indicaram um possível tipo que a gente pode ver aí na imagem tombado no herbário de Paris só que ele não formalmente notificou essa amostra e nem explicou o porquê ela poderia ser típica então com algumas observações de semelhanças entre o material depositado Paris e a ilustração presente indicada na obra a gente viu que sim ela seria o possível material que foi usado para a descrição dessa espécie outra espécie que não tem indicação do tipo seria orata plática na qual a gente encontrou uma amostra em Berlim que seria do mesmo ano e da coleta local como foi indicado na obra tipo de orata aquática sendo ela o possível tipo da obra a mesma situação para a orata cassilifosa que só tinha ilustração se acho que foi indicado um possível tipo mas não formalizaram essa amostra e a gente pode ver algumas semelhanças da ilustração com o material do herbário orata castelo em folha também não existe a indicação do tipo mas existe essa amostra que tem semelhanças com a ilustração que está na obra tipo na obra que descreve a espécie e orata guianenses que é a espécie tipo do gênero que nunca se sabia qual seria e onde estaria tombado o tipo da espécie só havia algumas indicações por Daia e Sastre que esse material poderia estar no herbário no Museu Nacional de História lá em Londres no Reino Unido então investigando as amostras online a gente verificou que tem essa amostra que além de ser parecida com a ilustração já tem uma indicação que ela seria um possível tipo para essa espécie para a orata guianenses bom e é isso que a gente conseguiu produzir até o momento e como todo mundo sabe a gente teve a pandemia então trouxe uma série de dificuldades para o trabalho por causa dos herbários fechados então é por isso que não são todas as nossas amostras que foram confirmadas já que essa confirmação dessas espécies precisa que sejam olhadas as amostras algumas estruturas muito pequenas que não dá para ver por imagem e medir também essas estruturas então essas características não são visíveis por fatos as coletas foram viáveis porque tem algumas espécies que só tem duas ou três coletas no máximo e então a gente deveria ir foram planejadas as coletas para recoletar algumas amostras para ver as características mas não pode ocorrer e o home office também foi prejudicado porque infelizmente eu e a família toda tivemos Covid infelizmente bom a produção científica desse ano ela foi muito prejudicada então só foi publicado um artigo de um trabalho anterior a esse projeto bom e aqui eu queria finalizar agradecendo ao MCTI ao CNPQ e é claro meu supervisor pela confiança no trabalho muito obrigada desculpa pelas toças então que é doente Obrigado Amanda o trabalho é realmente muito bonito acho muito legal estar aqui no meio de planta inclusive eu comecei a trabalhar com pesquisa fazendo estágio nas plantas acabou sendo muito certo eu queria saber uma coisa você você examinou pessoalmente esses tipos ou você recebeu fotos olha a maioria eu recebi fotos só a Arata do Que que foi a que eu estou propondo o novo sinônimo ela está no Guelde então essa eu olhei pessoalmente o grande problema desse gênero é que a maioria dos tipos todos estão em Paris a maioria então eu planejava eu tenho dinheiro para ir em Paris olhar esses tipos mas com a pandemia as coisas não puderam mais ser feitas é problema de todo mundo desse ano então as coisas foram canceladas felizmente enfim mas de qualquer forma parabéns a segunda está perguntando se tem alguma espécie aquática olha aquática não porque tem Arata aquática mas é só porque ela ocorre na beira de lagos não que ela realmente ocorra dentro da água ela geralmente ocorre na beirada de águas alagadas isso isso e tem algumas que assim que resistem a áreas de inundação então no período do ano ela fica dentro da água mas porque aquela área é uma mata inundável perfeito obrigado então Amanda melhores para você para todos obrigada precisando e esperamos ver você firme e forte para continuar o seu trabalho maravilhoso obrigado com certeza muito obrigado vamos então imediatamente passar para a próxima apresentação do Dan Jonathan da Silva Teixeira que vai falar sobre a curadoria de invertebrados não artrópodos no museu aí Dan bom dia pode começar a apresentação bem bom dia a todos o meu nome é Dan Jonathan da Silva Teixeira eu sou formado em ciência da computação e sou bolsista PCI do tipo de desenvolvimento o título do meu trabalho é invertebrados não artrópodos da coleção do museu Emílio Gilde e contribuição para o conhecimento da biodiversidade na Amazônia bem os invertebrados são os grupos mais diversos do reino animal e estes acervos tendem a aumentar de forma exponencialmente à medida que as pesquisas são realizadas então esse trabalho vai ser em cima dos artrópodos invertebrados não artrópodos pode passar por favor e atualmente no museu a gente já tem 4.148 registros na coleção de invertebrados não artrópodos a nossa coleção ela é dividida em subcoleções aonde temos a Cantocépula a Nélida e esses animais que vocês estão vendo pode passar esse gráfico mostra a evolução da coleção no museu então aqui no final apesar da pandemia pode ver que ainda continua o crescimento inserções de dados nas coleções pode passar então o problema abordado vai ser a qualificação dos dados coletados para invertebrados então manter a qualidade de dados é muito importante para a pesquisa então a gente vai fazer atualizações sobre determinações taxonômicas aumentar a acurácia de localização geografia coordenadas e outros e outros campos que também são importantes mais 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 outro outro objetivo é melhorar a divulgação do acervo como um site site de consulta publicações e também publicações em meio de pesquisa científica pode passar o método para alcançar os objetivos primeiramente é o estudo do software usado no museu para gerenciamento das coleções que é o Specify 6 essa versão é um software de código aberto que significa que todos podem ter acesso ao conteúdo do software podem fazer contribuições nós mesmos do museu já enviamos algumas contribuições para a melhoria desse programa então o estudo entendimento das suas funcionalidades mostra muito importante para como a gente vai organizar esses dados dentro do Specify além do próprio programa esse software ele vem com alguns outros adicionais como a gente enviar dados de grande quantidade para outros tipos como tabela data pode ser pode ser também temos o SPI Report para produção automática de etiquetas e relatórios SPWizard ele ajuda na configuração do Specify para os acervos biológicos e também eles têm um web portal que ele roda um sistema para divulgação do conteúdo do banco de dados então após o após o entendimento de como funciona o Specify a gente tem que descer um pouco mais a fundo e para o sistema que eles utilizam MySQL você pode aí para finalizar entendendo todo o funcionamento a gente faz a análise correta dos dados da coleção pode passar bem isso aqui é a cara do programa SPI a gente tem vários módulos a gente tem vários módulos nele como pesquisa inserção edição de dados gráficos relatórios etiquetas pode passar o banco de dados que ele utiliza ele tem 144 tabelas todas relacionadas entre si para de forma a manter a melhor qualidade de organização mas em resumo as tabelas elas mantêm uma hierarquia entre si começando desde a instituição que é o Museu Guild passando por divisões a coleção e por fim as suas subcoleções que a gente trabalha mais os seus objetos de coleção pode passar por favor os resultados obtidos durante a pesquisa foi o tratamento regular de erros é um tratamento feito de forma contínua eles tratam principalmente de taxonomia e localidade às vezes a gente tem que às vezes a gente tem que checar as taxonomias se elas não foram atualizadas se está escrito de maneira correta para manter a qualidade de novo um exemplo mais comum na parte de localidade é que a localidade por ser um campo aberto no banco de dados ele aceita qualquer tipo de entrada então dependendo de como aquele dado chegou ao banco de dados ele vai criar um novo registro então tem que fazer um estudo sobre sobre todos esses dados para aumentar a curaça e também tem outros tipos de erros relacionados já a parte de software onde a gente tem falta de indexação ponteiros nulos tabelas registros que apontam para tabelas que não existem naquele momento então o conserto desses erros aumentam a qualidade dos dados apresentados consequentemente com os dados mais qualificados a gente tem publicações com mais valor outro resultado alcançado também foi a integração dos acervos com o servidor database como foi feito houve um desenvolvimento de um software em linguagem de programação Java que auxilia o processo de configuração dos equipamentos para acessar o banco de dados através de especificações pode passar aqui a gente vê o projeto desenvolvido atualmente ele tem dois módulos cada um tem o seu módulo específico a sua função específica e o objetivo principal é pegar um processo que seria mais trabalhoso e fazer ele em um clique então ao executar os dois módulos ele vai fazer toda a configuração por trás para poder acessar o specify onde passar esse é o segundo módulo dele onde a gente já preparou arquivos onde serão substituídos no próprio specify para atender as necessidades do museu pode passar outro resultado é a configuração dos dados de maneira online a gente conseguiu construir esse servidor de dados ele é a gente construiu dentro do próprio site do museu e ele é na verdade uma cora de dados que são mostrados ao público em geral então por medida de segurança e de informação esses dados que a gente vê aqui eles não são conectados diretamente ao servidor onde a gente trabalha em modo de produção a outro tipo de publicação são 3.187 registros publicados em plataformas como Genit e Cibberg vale ressaltar e esses 3.187 registros são referentes à coleção de invertebrados não artrópidos pode passar o resultado outro tipo de resultado também é apoio às demais coleções do museu eu acho que eu já conversei com algumas outras pessoas e outras coleções sempre referente ao uso do Especial e um dos mais comuns é a utilização do software o porto para a criação automática de etiquetas já foram criadas 22 etiquetas que atendem 36 subcolações do museu desde herbário a zoologia e o que mais a atualização do modelo de empréstimo de material todos esses relatórios são gerados diretamente dentro do Especial pode passar por favor aqui eu tenho um exemplo de etiqueta então essas etiquetas são geradas dentro do módulo do Especial a pessoa entra com os dados ela pode ter essa saída o relatório de empréstimo esse modelo ele é feito para coleção de invertebrados mas outros modelos ainda podem ser criados para demais coleções e outros tipos de relatórios também pode passar dificuldade em frente à pandemia a primeira dificuldade é em relação ao suporte ao usuário então o uso o acesso às informações que tem no Especify ele tem uma série de protocolos a seguir desde a autenticação de usuário e isso ele exigia uma configuração onde o suporte ao problema teria que ir pessoalmente ao computador da pessoa e através da pandemia não foi possível o objetivo que a gente tinha era criar um curso de capacitação aperfeiçoamento para o Especify não não foi possível também graças à pandemia mas em contrapartida a gente está estudando o meio de fazer esse curso de maneira online outra dificuldade em relação ao acesso ao banco de dados do museu só para esclarecer o banco de dados das coleções ele é acessado apenas internamente dentro do museu eu não posso acessar de casa diretamente o banco de dados isso foi construído com uma base de segurança para não ter ataques via internet porém a pandemia veio acesso remoto aos computadores e pesquisas indicam que durante esse tempo houveram um aumento de ataques às instituições então alguns protocolos de segurança foram criados e o acesso remoto ficou restrito né e em conversa com o setor de tecnologia do museu a gente vai tentando ter acesso às informações para poder continuar o trabalho enfim aí o gerenciamento do usuário né também o efeito também foi mudado para o gerenciamento online através de acesso remoto só que aí o usuário teria que instalar programas de acesso remoto onde teria que ter acesso ao computador e fazer as devidas modificações uma outra dificuldade também é validações de tarefas por exemplo eu teria que consultar especialistas para checar as validações taxonômicas né entrar em consciência sobre relatórios modelos e demais então ficou mais complicada essa parte de validações pode passar por favor outra dificuldade foi a confecção do data paper sobre molusco né então para continuar a confecção é necessário as validações taxonômicas atuais às vezes não ter vezes validações em loca né então por não ter acesso ao museu não foi possível fazer algumas validações né outro campo seria identificação geográfica né possibilidade até de uso de gazetas são descoordenadas e seguindo igualmente tinha a pretensão de da confecção do data paper de crustácea mas pelas mesmas dificuldades não não consegui contribuir pode passar por favor em contrapartida no final do ano de 2019 houve a publicação de um artigo no formato data paper no build last data journal onde teve a contribuição eu pude contribuir né essa aqui é a produção científica pode passar por favor bem eu queria agradecer ao doutor marco doutor marcos paulo doutor claudson ramieri pela orientação também gostaria de agradecer ao museu o cnpq pela confiança no trabalho e obrigado é isso ok então obrigado dan obrigado pelo seu trabalho nós não temos perguntas aqui no chat deixa eu olhar melhor é isso a simone está dizendo que tem que participar do curso sim sim a gente pretende criar o curso já teve um curso em 2018 mas a gente pretende fazer e se eu não me engano foi em agosto de 2018 eu e outro bolsista Lohan Ramos a gente deu em um em um curso presencial no estado na cidade de Porto Velho né foi um curso do Specify para a universidade a Unip que é a universidade lá de Porto Velho então meio que criou uma referência no uso do Specify organização de dados de qualidade isso é bom para o museu né mostrando mostrando competência nessa área que é super importante bom bem-vindo de volta agora vamos dar continuidade aqui às nossas apresentações de hoje do seminário do PCI Museu Guild 2020 e vamos começar agora então com a Josiane Santana Monteiro que vai nos falar sobre fungos conigiais associados a serra pilheira e um subbósico da floresta andrófila submetido ao estresse hídrico lá em Caixona ok Josiane pode começar por favor logo a apresentação ok obrigada por favor a tela bom dia a todos eu sou Josiane Santana Monteiro e vou apresentar o meu trabalho que é intitulado fungos conigiais as comicota associados a serra pilheira e um subbósque de floresta andrófila submetido a estresse hídrico na floresta nacional de Caixona para a Amazônia Oriental que está sendo supervisionado pela doutora Ellen Soltão próximo por favor bem o bioma Amazônia ele é composto principalmente por florestas hombrófilas densas e tem um importante papel na regulação do clima global no interior das suas florestas é formada uma densa camada de serra pilheira composta principalmente por material vegetal como folhas e gados e nessa camada de serra pilheira ocorre uma intensa ciclagem de nutrientes onde moléculas abundantes como celulose e lignina são convertidas em moléculas mais simples e compostos inorgânicos que influenciam na fertilidade dos solos florestais e dentre os organismos presentes nessa camada de serra pilheira nós temos os fundos que se destacam como os principais decompositores dessa matéria orgânica sendo que os representantes dos filos ascomicota e base de micota são os mais abundantes como vocês podem ver em algumas imagens de macrofungos apresentados próximo e dentre os fungos decompositores nós temos os fungos conidiais que são fungos assexuais microscópicos que produzem conídeos que são os seus esporos que vocês podem ver exemplificados nas imagens ao lado e abaixo estes fungos estão presentes tanto nos ambientes terrestres como aquáticos e são principalmente sapróbrios eles têm importância ecológica especialmente como decompositores e biotecnológica devido a produção de vários metabólicos secundários de interesse para atividades humanas eles estão presentes de forma abundante na serra pilheira mas ainda assim há poucos dados disponíveis sobre este grupo em áreas da Amazônia próximo e devido a importância da Amazônia para o clima global foi desenvolvido o projeto efeitos da seca da floresta ou a secaflor que foi implantado na próxima Estação Científica Ferreira Pena em 2002 para simular os efeitos para simular uma estiagem em área em uma área de floresta amazônica esse trabalho visa avaliar os efeitos da redução hídrica no solo sobre o fluxo de carbono a dinâmica de biomassa e a deposição de serra pilheira e ao longo dos 18 anos desse experimento já foram relatados efeitos sobre animais plantas e alguns grupos de fundos como macrofundos e fundos do sol assim meu trabalho visa ampliar o conhecimento dos fungos funidiais na Amazônia e quantificar a influência da disponibilidade hídrica sobre os fungos analisados próximo esse trabalho então foi realizado teve como área de coleta o sítio de pesquisa do S.E.C. K. Fló implantado na Estação Científica Ferreira Pena na Flona de Cachuanã no Pará foram realizadas três excursões das seis que estavam previstas sendo que a estrutura física do sítio de pesquisa do S.E.C. K. Fló é composta pela parcela por duas parcelas de um hectare cada sendo a parcela A usada como controle e a parcela B onde ocorre o experimento e na parcela B estão presentes painéis que permitem que haja uma exclusão de cerca de 50% da água da chuva impedindo então que metade dessa que 50% de água não caia no sol e nessas parcelas então foram coletadas 20 amostras de folhas e 20 amostras de gases totalizando 40 amostras por parcela e um total de 80 amostras por expedição próximo e resuminamente o processamento e análise das amostras das folhas e a lavagem em água corrente seguindo a técnica de castanhida Ruiz colaboradores de 2016 a preparação de câmara úmida em sacos plásticos transparentes forrados com papel filtro e incubação desse material a partir de 72 horas após o início da incubação os substratos foram analisados em estero-microscópio diariamente e ao longo de 45 dias onde foram preparados lâminas para a visualização lâminas no caso com as estruturas dos fundos para visualização e identificação das espécies e neste momento as espécies que estão sendo identificadas já estão sendo incorporadas no herbário do Museu Guelde e preparadas para a realização de análises ecológicas próximo e assim como resultados das coletas realizadas nas parcelas do EFK-flor foi encontrado 319 taxons de fungos comediais sendo que até o momento 105 estão identificados em espécie 202 ainda estão em gênero e 12 permanecem ainda indeterminados e estão em estudo com relação ao número de fungos comediais nas parcelas do EFK-flor temos que na parcela A foram encontrados 221 taxons sendo 93 exclusivos e na parcela B 225 taxons com 96 exclusivos próximo e quando analisamos a ocorrência dos fungos comediais nos substratos a partir da análise de 2400 substratos em decomposição nós foi no caso encontrado 141 taxons em gados 138 em folhas e 40 ocorreram tanto em gados como em folhas no gráfico ao lado nós podemos ver melhor essa distribuição dos fungos comediais nos substratos em cada parcela do EFK-flor destacando que na parcela A houve maior número de taxons em galhos no caso 102 e na parcela B maior ocorrência de fungos comediais nas folhas com um total de 110 taxons próximo e analisando a composição taxonômica a partir das 105 espécies confirmadas até aqui nós temos que a classe Sordário Miceis apresentou maior número de fundos enquanto a ordem que as feriales foi a mais rica até o momento e que as feriásse a família com mais fundos e um dos resultados mais interessantes desse trabalho até o momento é que já foram encontradas 78 novos registros para a fluna de Cachuanã dos quais 10 são novos para o estado do Pará 19 para o bioma Amazônia 3 para a América do Sul e 4 para o continente americano próximo e aqui nós temos as imagens fotos das espécies que representam novos registros para a América do Sul que foi Deutraniella clavatófora Dictioqueta estipitócula e endofragmiela globosa para o continente americano temos novos registros de Quionocheta aristata Sporidesmiela intrasata Sporidesmiela parvíssima e Sporidesmiela rosa e também vale destacar que foi descoberto um novo gênero de fungo conigial que foi encontrado em galhos na parcela B do Efecaflor então este gênero já está sendo descrito assim como outras possíveis novas espécies que estão sendo analisadas Próximo Bom com relação às dificuldades deste trabalho elas estão diretamente relacionadas à pandemia do Covid-19 que ocasionou a suspensão das atividades no Museu Paranense Miluguel não havendo acesso a laboratório e equipamentos como lupas e microscópios que são vitais para a realização deste trabalho e assim possibilitando a identificação das espécies também houve a suspensão de coletas na fluna de Cachuanã a partir de março de 2020 impossibilitando então a realização de outras coletas do trabalho além também de algumas de perdas de alguns materiais que foram selecionados para estudos filogenéticos porque eles não puderam ser mantidos viáveis para a obtenção de culturas e também temos o tempo restrito para as atividades neste momento próximo quanto a produção científica foram publicados três artigos ao longo deste ano relacionados a fundos fundiais e um artigo já se encontra submetido próximo também cabe destacar que foram realizadas orientações de mestrado tendo um mestrado em andamento e um que já foi concluído e também orientações de iniciação científica com dois que estão em andamento e um que já foi concluído além da participação em banca de trabalho de conclusão de curso há no caso uma disciplina que também foi ministrada de forma online no programa de pós-graduação em botânica tropical e também a participação em eventos como a live do PP de Bote e o Museu de Portas Abertas 2020 próximo bom e como próximos passos deste trabalho nós temos então vou dar continuidade à identificação das espécies porque ainda tem 202 214 espécies aguardando a identificação e nesse conjunto com certeza deve ter coisas bem interessantes ainda a serem encontradas e vou realizar as análises ecológicas para avaliar a questão da composição da riqueza com base estatística e além de preparar novos artigos a partir desses resultados que vão ser encontrados que estão sendo encontrados desde o retorno às atividades no Museu Guelos próximo bom eu gostaria então de deixar os meus agradecimentos ao CNPq pela concessão da bolsa aos integrantes do laboratório de micologia em especial minha supervisora doutora Ellen Sotão a equipe do Efeca Fló a coordenação de botânica e ao doutor André Raveta pelas facilidades de coleta na Estação Científica Ferreira Pen e muito obrigada a todos Ok Obrigado Josiane muito boa sua apresentação o trabalho muito bonito ainda não temos nenhuma pergunta aqui no chat não é o pessoal está te parabenizando e tal eu tenho uma perguntinha mas é mais curiosidade você falou que tem 319 morfespécies digamos assim espécies entre identificadas e a identificarem eu sou leigo não entendo nada mas me parece que é bastante mas eu gostaria de saber de você o que você acha tendo em vista outros inventários na Amazônia isso é muito pouco ou é normal ter essa quantidade de espécies Olha no meu doutorado eu obtive por volta de 210 espécies mas confesso que esse número superou superou muito minhas expectativas especialmente porque o número de espécies ficou muito próximo entre as duas parcelas tanto ao controle quanto a que está sob estresse estresse hídrico e apesar de eu ainda não ter feito as análises estatísticas para a parte de composição eu já percebo que realmente apesar da riqueza próxima vai ter uma diferença de composição mas esses números realmente foram muito acima do esperado porque eu coletei em uma área pouco material e realmente foi muita coisa que eu obtive me surpreendeu bastante Legal A Helena de Socorro Alves está perguntando como se dá a reação do público em relação às suas pesquisas durante o Portos Abertos presencial? Obrigada Helena Na verdade pessoal sempre se surpreende porque as pessoas conhecem os fungos ou por associarem a doenças ou pelos macrofungos os fungos cogumelos todo mundo conhece um cogumelo mas microfungos é um grupo ainda pouco apresentado ao público em geral as pessoas nem sabem o quanto elas se beneficiam desse grupo e mesmo no ambiente florestal quando se fala em decomposição muitas vezes você não lembra mas os microfungos são os que mais atuam entre os grupos mais importantes para esse processo então realmente é sempre algo fascinante com o público descobrir esses seres microscópicos de uma forma tão variada que eles não têm acesso para ver porque precisa-se de um aparato de equipamentos apropriados para se ter acesso a esse grupo ok então obrigado Josiane bom trabalho para você vamos continuar agora com a apresentação da Maria Fabiola Gomes da Silva de Barros que vai nos falar sobre o manejo do açaí no estuário amazônico bom dia Fabiola pode continuar e por favor coloquem a apresentação aí obrigado Oi gente bom dia como fui apresentada eu me chamo Maria Fabiola Barros e eu estou no museu como bolsista PCI sob a supervisão do Mário Jardim e o meu projeto ele tem como título o manejo do açaí e o empobrecimento da floresta de Varras e no estuário amazônico próximo a gente já tem que começar falando sobre o que são as florestas tropicais e o que elas representam né as florestas tropicais elas são responsáveis pela manutenção de pelo menos 50% da biodiversidade global próximo e além da manutenção da biodiversidade elas são responsáveis pela provisão de diversos serviços ecossistêmicos que garantem o bem-estar humano e a sobrevivência humana e dentre esses serviços a gente tem sequestro e estoque de carbono quantidade e qualidade da água fertilidade do solo a regulação climática dentre vários outros serviços próximo só que a provisão desses serviços ela vem sendo ameaçada ameaçada quando áreas intactas ou áreas de floresta áreas com cobertura vegetal elas passam a ser áreas antrópicas áreas dominadas por atividades humanas próximo e dentre as formas né de uso da terra eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos como corte seletivo de espécies madeireiras o uso do fogo a criação de áreas agrícolas a criação de áreas voltadas para pastagem e também a fragmentação da paisagem próximo dentre as formas de uso da floresta né de alteração dessa paisagem ou de ou né de atividade humana a gente tem a exploração dos produtos florestais não madeireiros próximo e essa exploração ela pode prover né compatibilizar emprego e renda a conservação da biodiversidade e também a prestação de serviços ecossistêmicos próximo só que a provisão né de garantir emprego e renda tirar pessoas da linha da pobreza ou da miséria manter biodiversidade manter serviços né esse cenário ideal ele parece um tanto controverso né como é que a gente pode juntar tantos fatores em um combo só então isso é uma questão que vem sendo um tanto quanto discutida porque tá trazendo bastante bastante questionamento próximo e dentro da exploração né dos produtos florestais não madeireiros o meu projeto ele tá focando no manejo do açaí próximo e o manejo do açaí ele é representado pelo adensamento das tolceiras da palmeira e esse manejo ele traz ele requer algumas etapas né ele requer algumas práticas que vai basicamente remover biomassa da floresta e essa biomassa por exemplo ela acontece com a remoção de grandes árvores né pra gente ter um docel mais aberto um docel mais aberto mais mais luz favorecendo o crescimento da palmeira requer também o raleamento do subbosque né a roçagem de algumas áreas tudo em favorecimento da proliferação dessas tolceiras de açaí e esse cenário ele vai ao encontro do que a gente chama de desmatamento verde né quando a gente tem a retirada de espécies vegetais pra o favorecimento de uma outra espécie vegetal próximo só que isso traz uma série de consequências né como alterações na composição taxonômica declínio na complexidade estrutural e integridade ecológica das paisagens a erosão e assoreamento dos rios resultante do aumento de áreas de assaisais eliminação de espécies que protegem as margens das áreas de várzea e os impactos eles também podem incluir mudanças de composição funcional e filogenética das assembleias próximo logo o que parece um cenário tão promissor né o que parece algo tão tão positivo a gente ainda não sabe tão claramente quais são as consequências diante disso o meu projeto ele tem como intuito entender como o manejo do açaí ele pode alterar o processo de regeneração das florestas de várzea no estuário amazônico próximo o estudo ele vem sendo desenvolvido né em áreas de floresta de várzea e da esquerda para a direita vocês conseguem ver algumas áreas na papai ilha do combu na pai da ilha grande e algumas áreas na revista pirelli próximo foram demarcados 31 plots e esses 31 plots eles estão ao longo de um gradiente de intensidade de manejo do açaí né que é representado pelo número de tolceiras de açaí por hectare onde a gente tem áreas que vão desde zero até 675 tolceiras de açaí por hectare em todas essas áreas os indivíduos adultos com cap maior ou igual a 15 centímetros eles foram mensurados tiveram as suas alturas inferidas e foram identificados até o menor nível taxonômico possível com auxílio de parataxonomistas do Museu Guilde em cada uma dessas parcelas a gente também obteve informações relacionadas às condições edáficas topografia acessibilidade e biomassa aqui eu destaco acessibilidade né o que é acessibilidade eu peguei quatro informações espaciais e condensei em uma só informação que eu nomeei como acessibilidade então eu peguei a distância de cada parcela para os assentamentos humanos para o rio principal para os furos dos rios e para os braços do rio próximo e dessas 20 dessas 31 parcelas de 20 delas nós monitoramos inundação como que a gente fez isso né no centro de cada parcela a gente colocou uma régua graduada e acompanhando a tábua de marés a gente via dia e hora que ia ter o pico de maré então a gente conseguiu ter uma informação do quanto essas parcelas elas conseguem receber de água teve o monitoramento da flora regenerante para todas as formas de vida a mensuração e obtenção de algumas características funcionais informações filogenéticas e também o acompanhamento né do banco e da chuva de sementes que compõem a dissertação de mestrado de um aluno do PPGB que eu atuo como coorientadora próximo até o momento a gente tem que para essa flora adulta foram 1216 indivíduos distribuídos em 110 espécies e as espécies dominantes são em primeiro lugar o açaí seguido de quararibea guianensis ura creptus zigea latifolia e carapa guianensis próximo e dentre essas 110 espécies apenas 6 são espécies que podem ser encontradas em fases tardias da regeneração ou o que didaticamente a gente chama de clímax e dentre essas espécies tem brossimio lactensis cedrela odorata guaria cuntiana e menéacobaril teobroma especiosa e tovomita brasiliense próximo eu utilizei como variáveis preditoras o manejo do açaí a acessibilidade e a fertilidade do solo para ver a relação dessas variáveis preditoras com as minhas variáveis resposta que são características estruturais e características relacionadas à composição taxonômica e eu vi que o manejo do açaí ele afeta negativamente a riqueza de espécies e afeta positivamente a abundância dos indivíduos próximo e nenhuma das variáveis preditoras interfere na variável resposta biomassa próximo em relação à composição taxonômica a gente vê que tem uma distinção muito clara entre as áreas que estão sujeitas ao alto manejo e as áreas que estão sujeitas ao baixo manejo próximo e aí eu quis ver quais dessas variáveis preditoras poderiam estar interferindo na composição taxonômica dessas áreas e eu vi que o manejo do açaí está interferindo a fertilidade do solo está interferindo e a acessibilidade não está interferindo próximo aqui é uma representação visual de como as espécies respondem em termos de abundância relativa a esse manejo do açaí e aqui eu destaco os extremos espécies que só ocorrem em áreas sem manejo do açaí como a polteria cladanta e a adenocalima válido e espécies que só ocorrem sob alto manejo como a maurita flexuosa e a eritrina fusca em relação a flora em regeneração as espécies regenerantes foram encontrados 21.104 indivíduos distribuídos em 266 espécies assim como para a flora adulta açaí a espécie dominante seguido de pterocarpus santalinoides pariana campestris sinfonia globulífera e urospata caudata próximo teve o predomínio da forma de vida arbórea para essa flora regenerante o modo de dispersão zoocórica e o predomínio de espécies que são tipicamente categorizadas como espécies pioneiras e espécies de fases secundárias próximo como espécies pioneiras a gente tem a pariana campestris e a urospata caudata e como espécies secundárias tanto de fases iniciais quanto de fases tardias o próprio açaí pterocarpus santalinoides sinfonia globulífera e a virola surinamensis próximo em relação aos atributos funcionais que foram mensurados esses atributos que refletem as condições ambientais e como as espécies estão utilizando os recursos disponíveis nessas áreas eu ainda não tenho dados suficientes para fazer as análises mas eu já consigo observar que tem uma ampla variação nos atributos que foram mensurados próximo o que já me faz ter uma ideia de que a gente está tendo uma flora regenerante que tem características mais aquisitivas e isso é refletido por exemplo no baixo conteúdo de massa seca das folhas e no alto valor de área foliar específica próximo para essas análises que eu realizei aqui eu também utilizei manejo também utilizei acessibilidade fertilidade do solo e inclui aqui inundação e aqui eu percebi que o manejo do açaí está interferindo negativamente na riqueza das espécies e a inundação está interferindo negativamente na abundância dos indivíduos próximo aqui a gente também consegue perceber que tem uma distinção na composição taxonômica dessas áreas que estão sujeitas ao alto manejo e ao baixo manejo vale informar aqui que esse alto e baixo ele é definido por uma resolução normativa que até 400 tolceiras de sair por hectare a gente tem um baixo manejo acima disso a gente tem um alto manejo próximo e aqui também eu quis ver quais dessas variáveis preditoras elas poderiam estar influenciando na composição taxonômica dessas áreas e eu vi que as quatro variáveis preditoras utilizadas elas interferem na composição taxonômica o manejo a acessibilidade a fertilidade do solo e a inundação próximo aqui as espécies que só ocorrem da flora regenerante que só ocorrem nessas áreas sob baixo manejo como por exemplo a nemopaegma paraense astrocário murumuru ivi brasiliensis schinela puntiana e socrateia que sorrisa e próximo e no outro extremo as espécies que só ocorrem nessas áreas que estão sujeitas ao auto manejo do açaí como a carapa guianensis costas espirales diefenbach e seguine peterocarpus santalinoides e maurita flexuosa próximo em relação as dificuldades que eu encontrei elas estão principalmente relacionadas à mobilidade pois as atividades de campo e de laboratório elas pararam completamente a minha ideia inicial era monitorar essa flora regenerante acompanhando início e fim da estação seca e início e fim da estação chuvosa e minha última leitura ela foi em fevereiro também foi parada toda a parte funcional porque quando essas amostras eram coletadas elas ficavam 24 horas hidratando e logo em seguida elas precisavam ser mensuradas então essa parte ela deu uma paralisada e também análises que a gente terceirizou como as análises de solo elas ainda não foram finalizadas próximo então como próximo passo eu tenho a ideia o objetivo concluir toda essa parte funcional a parte filogenética e também expandir a minha área da amostragem de forma que eu consiga mapear a evolução dos essaizais no escala regional próximo em relação a produção científica eu tenho uma agenda aberta uma agenda paralela com a UFPE onde eu fiz o meu doutorado e fiquei um ano como pós-doutoranda então houveram publicações de artigo a elaboração de um livro próximo os artigos que estão atualmente submetidos eles também são fruto dessa agenda que eu tenho com a UFPE próximo e os artigos que estão em elaboração agora eles estão tanto fruto dessa agenda em aberta com a UFPE próximo quanto atualmente com a minha agenda no Museu Gueldi sob a supervisão do doutor Mário Jardim em especial eu quero destacar aqui que a dissertação da Gabriele ela foi ela teve a chance de ser financiada por uma bolsa Fumbio que a gente conseguiu o que permitiu que a mestranda Gabriele ela conseguisse desenvolver a sua pesquisa próximo houve a conclusão de dissertações que eu atuei como co-orientadora e também algumas dissertações que estão em aberto uma na Universidade Federal da Bahia e outra no Museu Gueldi no PPGB próximo houve a orientação e a co-orientação de PIBIC e atualmente eu também estou como orientadora de um PIBIC próximo houve a colaboração de disciplinas tanto no ano passado quanto nesse ano todas as disciplinas no Museu Gueldi próximo também atuei como como membro de banca de qualificação de doutorado de agência de órgãos de fomento de de artigos científicos próximo também tive a chance de participar de de eventos remotos não só disciplinas mas também divulgar o que eu faço via podcast e via live próximo e é isso gente muito obrigada eu agradeço ao museu agradeço ao CNPQ pela concessão da bolsa ao Mário Jardim a Ima e ao Marcelo a Ima Vieira e ao Marcelo Tabarelli obrigado obrigado então obrigado Fabiana muito bom seu trabalho um grande volume de dados realmente você conseguiu fazer e é uma coisa extremamente importante porque essa essa cadeia produtiva ela tende a crescer cada vez mais com com o crescimento do mercado inclusive internacional do açaí exato não tem ninguém perguntando está todo mundo somente te parabenizando eu vou fazer uma pergunta aqui que não é muito científica você gosta de açaí com granola? como uma nordestina como uma nordestina eu confesso que eu gosto do sorvete de açaí consequentemente ele com a granola e banana é bom mas agora que eu sou quase paraense eu gosto dele sem nada sem açúcar natural sem farinha eu sou gaúcho também de vez em quando eu como com granola mas é segredo viu porque isso aqui é um pecado quem está ouvindo a gente? então tá obrigado Fabiola vamos para a próxima apresentação obrigada é o André Vale Nunes vai falar sobre pesca sistemas ecológicos e capacidades do Pantanal de aprovisionar recursos para sistemas bom dia André pode continuar pode fazer a sua apresentação bom dia obrigado Alexandre podem compartilhar compartilhar para mim por favor bom dia meu nome é André Vale Nunes sou bolsista PCI DB do Museu Guild mas atualmente estou lotado no Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal em Cuiabá meu supervisor é o G.R. Penha e eu vou estar falando um pouco para vocês aqui do meu projeto cujo título é pesquisa pesca sistemas socioecológicos e a capacidade do Pantanal de aprovisionar serviços ecossistêmicos o consumo de peixe consumir peixe é uma principal fonte de alimento para famílias em pelo menos 62 países no mundo esse consumo assegura bem-estar e segurança alimentar como a ingestão de ferro vitaminas e micronutrientes além de ser uma importante fonte de renda para as populações ribeirinhas e tradicionais ou não tradicionais que dependem desse recurso pesqueiro vamos dizer assim grande parte dessas famílias vivem à margem da economia formal em regiões tropicais onde dois terços da renda familiar dessas famílias provém da venda de produtos florestais desde culturas agrícolas carne de caça e consequentemente o peixe por outro lado existem diferentes fatores socioculturais e econômicos que podem influenciar a pesca o sucesso e o consumo de peixe por exemplo a idade há uma tendência de que pescadores mais velhos sejam mais eficientes na pesca do que os pescadores mais novos por outro lado o tamanho das famílias também podem influenciar esse sucesso ou seja se o pescador tem uma família muito grande ele necessita intensificar a sua pesca a sua atividade de pesca e pode consequentemente aumentar o seu sucesso de captura também se comparado a famílias menores além disso existem tabus regionais que podem influenciar o consumo de peixe como aqui no caso do Pantanal a gente tem essa espécie barbado em que alguns ribeirinhos dizem que essa espécie menstrua porque a coloração da carne desse peixe na região caudal ela é mais avermelhada do que o restante do seu corpo então os tabus regionais também podem influenciar o sucesso e o consumo de peixes aqui na região do Pantanal neste contexto todo está o Pantanal que é uma das maiores áreas úmidas do mundo são 179 mil quilômetros quadrados o Pantanal do Brasil no território brasileiro ele está distribuído entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a maior parte do Pantanal ele ocorre na região do Mato Grosso do Sul como eu falei ele fornece uma gama de serviços ecossistêmicos eu vou estar focando mais no peixe na pesca no qual o ritmo das águas gita a vida e o sustento dos pantaneiros é uma região de elevada biodiversidade e diversidade sociocultural bom dito isso o objetivo do meu projeto da Bolsa PCI é avaliar a vulnerabilidade e os benefícios econômicos da provisão dos recursos pesqueiros através da entregação de perspectivas socioecológicas cujos meus objetivos específicos são testar como características socioeconômicas e atributos dos pescadores podem influenciar o sucesso na pesca valorar os benefícios econômicos anuais da pesca profissional artesanal e testar como as características socioeconômicas dos municípios onde estão localizadas as colônias de pesca podem prever a vulnerabilidade social dos pescadores talvez esse objetivo específico 3 esteja mais em evidência ou seja mais urgente entender isso visto que o Pantanal vem sofrendo esse ano com uma queimada histórica sem precedentes há também secas severas o Rio Paraguai está a um nível muito baixo além disso tem aí várias construções hidrelétricas em toda a região do Planalto do Pantanal que pode influenciar a pesca e colapsar no futuro esse recurso pesqueiro bom para esses dados eu estou usando o dado secundário para esse projeto eu estou usando dados secundários que são boletins de pesca da Embrapa Pantanal a Embrapa Pantanal solta esses boletins de ano a ano então é um boletim anual então é desde 1995 são 21 anos de dados de desembarque pesqueiros esse desembarque pesqueiro ele concentra só no desembarque de 13 espécies que são as espécies de maior valor econômico para as populações tradicionais pesqueiras que dependem desse recurso como fonte de renda e alimento e isso se desembarca ele concentra em espécies de bagres migratórias de grandes distâncias e outras espécies são migratórias de curtas distâncias aqui a pandemia ela impossibilitou que eu visitasse as colônias de pesca em toda a região do Pantanal para a coleta de dados sociais e econômicos dos pescadores para levantar o contexto histórico social e econômico dos pescadores nas colônias de pesca distribuído ao longo do Pantanal por outro lado eu estou usando esse relatório de estatística pesqueira da Agência Nacional de Águas para atender aquele objetivo específico 3 que eu enfatizei agora na minha fala ele saiu esse ano ele contempla o desembarque pesqueiro de 18 colônias em 9 micro-bacias sendo 10 colônias no Mato Grosso na região do Mato Grosso e 8 colônias no Mato Grosso do Sul aqui nesse mapa eu mostro para vocês os pontos que representam as colônias de pesca distribuídas aqui na região do Mato Grosso do Sul e aqui mais ao norte na região do Mato Grosso e os triângulos são as duas principais capitais desses estados aqui Cuiabá mais ao norte e Campo Grande mais ao sul então só reforçando eu estou usando esse relatório para o meu objetivo específico 3 nesse relatório então eu extrai informações sobre o número de pescadores por colônia e a localização geográfica das colônias a localização geográfica das colônias me possibilitou levantar dados sociais e econômicos com o IBGE dos municípios onde eu compilei informações sobre o número de pessoas desempregadas o número de pessoas empregadas e o número total de pessoas do município em atividade ativa além do IDH essas variáveis me ajudaram a calcular um índice de vulnerabilidade social para os pescadores do Pantanal o que isso quer dizer? esse índice ele vai mostrar um valor de 0 a 1 o quanto os pescadores são dependentes dessa profissão da pesca profissional artesanal quanto mais próximo de 0 é menor a dependência desses pescadores na pesca ou seja eles têm possibilidade de conseguir outro emprego outros empregos em outras atividades quanto mais próximo de 1 maior a dependência desses pescadores na atividade da pesca para o seu sustento bom eu tenho alguns resultados preliminares então eu compilei 21 anos de desembarque pesqueiro de desembarque pesqueiro como eu falei de 13 espécies que totaliza 182 toneladas as espécies mais desembarcadas foram pintados cachar e pacu sendo pintado de maior valor econômico associado para a região do Pantanal aqui são só alguns gráficos ilustrativos para mostrar como que é essa variação do desembarque ao longo dos anos desde 1995 até 2016 percebam que para algumas espécies como no caso da piraputanga a gente tem um decréscimo no desembarque para outras espécies como no caso da piranha ele quase não varia muito ele se mantém ao longo do ano uma variação pequena vamos dizer assim já para outras espécies você há um decréscimo com o passar do tempo você consegue há um menor desembarque pesqueiro dessas espécies quando a gente passa quando a gente passa a olhar para aquele relatório da ANA de 2020 que é onde eu avaliei a vulnerabilidade social dos pescadores a gente vê que tem uma correlação forte usando o modelo de GLN com o IDH dos municípios onde estão as colônias de pesca ou seja colônias de pesca em municípios com IDH baixo apresentam pescadores em alta vulnerabilidade social isso é super importante para direcionar políticas públicas ainda mais nesse momento que o Pantanal vem passando onde o governo e o governo federal e estadual podem direcionar recursos para não deixar essas populações humanas na marginalidade então isso aqui pode ser super importante para políticas públicas no futuro bom aqui eu já estou chegando um pouco ao final essa é a minha produção científica durante esse tempo que eu estou com essa bolsa PCI eu publiquei quatro artigos dos quais dois eu sou o primeiro autor ou liderei os dois papers em revistas de alto impacto como a Biological Conservation e a UN College além disso eu tenho três trabalhos submetidos aqui cabe também uma ressalva que pelo menos o que eu estou sentindo que a pandemia também tem atrasado um pouco os processos de revisão não só atrapalhou o meu campo com as colônias mas eu sinto que há uma demora em receber os pareceres eu tenho um artigo aqui desde maio abril já com uma segunda rodada de revisão eu participei da edição de um capítulo de livro da Unesco que trata um pouco as questões culturais do Pantanal em relação a esse ritmo de cheia e seca como eu falei é o que dita a vida pantaneira aqui na região eu estou participando também de três projetos com uma colaboração em rede dos quais dois são colaborações internacionais um voltado para a caça na região pan-amazônica e o outro mais voltado para a avaliação de impacto de animais domésticos em ritmo circadiano de mamíferos selvagens na América do Sul e aqui eu queria ressaltar a participação nesse último projeto que é o mais importante que está surgindo agora no Pantanal é a rede Pantanal no qual o INPP está participando esse projeto veio com essa demanda aí do fogo na região do Pantanal onde a gente vai tentar entender a resiliência socioecológica das populações tradicionais e não tradicionais na região do Pantanal frente a cenários extremos de mudança climática talvez esse seja o projeto mais importante da atualidade desse ano e do próximo ano bom, era isso que eu tinha para falar para vocês desculpa uma fala um pouco rápida mas eu posso detalhar melhor o projeto se alguém tiver interesse esse é o meu e-mail fica aqui o contato obrigado boa apresentação realmente deu para ver ter uma ideia bem boa do do seu trabalho em geral é muito bom essa produção científica também está boa parabéns uma pergunta também não muito relacionada ao projeto mas eu queria saber como é trabalhar no INPP para você quais são as vantagens as dificuldades e como você vê a consolidação desse instituto aí no futuro bom é super desafiador trabalhar no instituto o instituto é super importante para a região assim tem um peso apesar de você da gente ter duas universidades no Pantanal a UFMS e a UFMT e a Embrapa Pantanal ou seja são instituições bem estabelecidas né então o INPP é super importante ele precisa ser consolidado aí com o tempo e é super importante ver que o GILD né assumiu essa vestiu essa camisa para que o instituto é para que o instituto continuasse né não fosse só um elefante branco mas é super importante para a região ok obrigado então André obrigado Alexandre pela hora vamos para a nossa última apresentação de hoje a Daiane evangelista Aves da Silva bom dia a todos bom dia bom dia Ronaldo bom dia a todos pode colocar por favor então me chamo Daiane né eu vou apresentar um pouquinho dos resultados do meu projeto intitulado variações espaciais e temporais da carcinofauna e geoquímica de sedimentos de manguezais da baía de Geperica primavera costa amazônica um estudo sobre os efeitos de salinidade esse projeto ele está sob supervisão do professor Cléber Sussantos da coordenação de zoologia pode passar estuários eles são ambientes conhecidos como de transição entre o ambiente marinho e o antiambiente continental onde um grande volume um volume de águas de origem marinha salgada elas são misturadas com água doce né de origem fluvial o encontro dessas massas d'águas ela gera quase sempre fortes gradientes ambientais dentre os quais se destacam os gradientes longitudinais de salinidade além desse pode ser encontrados gradientes de temperatura pH turbidez materiais em suspensão dentre outros e além de gradientes das massas d'águas também pode ser observados gradientes do sedimento oriundos também dessa mistura de sedimentos de origem fluvial e marinha e de processos posteiros e processos fluviais e ainda interagindo com processos de maré então a gente pode encontrar ao longo dos estuários um gradiente também que envolve tanto modificações de granometria como de geoquímica incluindo presença de sais e também por exemplo de metais pesados pode passar a variação de salinidade é o fator que mais influencia a distribuição da biota estuarina quando eu falo distribuição eu estou falando tanto de distribuição no tempo quanto no espaço a capacidade dessas espécies de tolerar as variações de salinidade dentro dos estuários ela vai se refletir no espaço que essas espécies ocupam tempo e no espaço dentro dos estuários sendo que espécies que toleram mais variações de salinidade elas vão ser mais bem distribuídas enquanto espécies com menor capacidade chamada de estenoalina elas vão ocupar posições menores dentro do estuário então a presença dessas espécies com essas diferentes capacidades de tolerar a salinidade ela vai se refletir na composição na riqueza e na densidade dessas semelés biológicas que estão dentro dos estuários dentre o grupo dos grupos biológicos que compõem as comunidades dos estuários tem destaque o grupo braquiura que são os caranguejos verdadeiros eles são um excelente grupo para estudos ecológicos em estuários uma vez que eles apresentam alta abundância resultando em também alta biomassa e eles têm relativamente uma alta diversidade taxonômica quando comparado com outros grupos de invertebrados e também uma diversidade de nichos ecológicos porque apesar de ser um grupo que tem origem no ambiente marinho eles invadiram com muita excelência o continente então a gente tem espécies de caranguejos habitando hábitas terrestres de água doce e salobras e isso faz com que o grupo tenha uma excelente resposta quando a gente trabalha com processos ecológicos além disso o grupo ele tem uma ampla distribuição geográfica uma vez que ele tem dispersão por meio de lavas plancrônicas então essa ampla distribuição geográfica ela permite estudos comparativos e generalizações pode passar embora a zonação e a distribuição espacial e temporal ela seja amplamente estudada na literatura a maioria dos padrões os paradigmas que existem hoje eles são baseados em estuários temperados e os estuários tropicais eles ainda são uma lacuna no conhecimento dessa área e quando a gente fala ainda de estuários da costa amazônica existem lacunas ainda muito maiores sobre a distribuição das espécies sobretudo de invertebrados que são um grupo muito pouco estudado na nossa costa então a gente não sabe se esses paradigmas esses modelos que foram gerados eles são aplicados na nossa região devido à falta de conhecimento então algumas características que são únicas nos nossos estuários da nossa região costeira é por exemplo a alta descarga fluvial que leva um grande aporte de água doce para a região costeira a gente tem um relevo relativamente plano e tanto a descarga que leva muito sedimento e esse relevo plano ele favorece o desenvolvimento de extensas áreas de manguezais a gente está também sobre um regime de macromareis semidiurnas que causa variações diárias nos parâmetros ambientais dentro dos nossos estuários e a gente está num clima tropical sobre influência da zona de convergência entre tropical que causa modificações embora a temperatura aqui seja sempre mais ou menos constante a gente tem uma modificação muito expressiva nos índices pluviométricos então a gente tem períodos bem marcados de alta chuva muita chuva e períodos com pouca chuva e isso muda o aporte de água doce que chega nos estuários muda as condições físicas principalmente quando a gente trata de salinidade pode passar tendo em vista isso que eu falei um pouquinho a gente teve como objetivo investigar as variações espaciais e temporais das assembleias de caranguejo braquiura no entre marés de manguezais da baía de japerica em primavera parar ao longo de um gradiente de salinidade conjuntamente a gente propõe um estudo sobre a granometria e concentrações de metais nesse sedimento a fim de produzir dados com valores ainda em concentrações naturais então esse projeto eu ressalto que ele foi desenvolvido antes do funcionamento de uma grande fábrica de cimento na cidade de primavera então ele pode servir como base para avaliações de impacto ambientais que possam ser advindos a essas atividades pode passar então o estuário da baía de japerica ele está localizado no nordeste paraense a gente inicialmente estabeleceu cinco pontos de coleta localizados desde o estuário interno até o estuário interno mas com contato direto com o oceano pode passar foram realizadas coletas trimestrais totalizando 12 campanhas entre maio de 2013 e fevereiro de 2016 sendo que coletas de braquiuro e parâmetros da água e sedimento eles foram realizados apenas nas quatro primeiras campanhas pode passar então aqui um pouquinho da metodologia geral por campanha em cada local foram retiradas manualmente os caranguejos em quadrante de um metro quadrado que foram distribuídos na área de médio litoral que é essa área que fica exposta durante a maré baixa paralelamente na linha de maré baixa a gente fez três medições de salinidade condutividade pH e pides oxigênio dissolvido e foram retirados quatro amostras de sedimento por local e por ocasião para determinar a granometria matéria orgânica e metais inicialmente a gente se propõe a fazer metais pesados pela toxicidade a biota e a um homem e porque esses metais eles têm já níveis bem estabelecidos pelas agências de ambientais tanto as nacionais como internacionais mas dependendo do tempo e dos insumos a gente pode fazer outros metais com esse sedimento nesse sedimento as análises de sedimento elas vão ocorrer no laboratório de análise química do museu e as análises biológicas elas estão das amostras biológicas elas estão ocorrendo no laboratório de invertebrados pode passar então aqui eu vou mostrar alguns resultados parciais eu vou mostrando aqui o mapa porque embora no início eu tenha colocado cinco pontos para a Assembleia de Braquiura a gente fez um rearranjo do nosso esforço amostral até devido às dificuldades que a gente tem encontrado em relação a prazo e a gente estabeleceu decidiu deixar quatro pontos de amostragem para as Assembleias de Braquiura um ponto mais para o estuário interno dois pontos no estuário médio e um ponto no estuário externo mais em contato com o oceano pode passar aqui um apanhado geral sobre os resultados dos dados ambientais aqui eu tenho dados de precipitação para a região de primavera e os pontinhos em vermelho são as ocasiões de coleta aqui só mostrando que a gente que realmente os índices de chuva que aumenta o fluxo dos rios locais eles influenciam na salinidade então a gente tem momentos no período chuvoso com alta precipitação e baixa salinidade e no período seco baixa precipitação e alta salinidade é um padrão que se repetiu a gente pode ver que tem um padrão ao longo desses três anos de coleta pode passar em relação aos locais tanto nas coletas do período seco como do período chuvoso a gente identificou o gradiente de salinidade então com a salinidade aumentando do estuário interno para o externo tanto no período seco quanto no chuvoso a condutividade refletiu esse aumento da salinidade o pH ele teve um comportamento inverso ele aumentou a montante refletindo na verdade a natureza das águas dessa região que elas são mais alcalinas o oxigênio dissolvido a gente não teve um padrão tão claro como dessas outras variáveis mas a gente observou menores valores no estuário interno a temperatura como era esperado para o estuário tropicado não teve variação expressiva entre os locais e os perigos pode passar então eu estou mostrando aqui resultados da parte biológica de cerca de 45% das amostras coletadas então a gente já contabilizou 2.727 caranguejos pertencentes a 16 espécies 8 de ocipode 4 de cesarmide 2 de grapicide e 2 de chanchide embora esses números eles são pequenos para estuários esses números são bem bastante expressivos então por exemplo os ucas que são que são da família ocipode a gente tem 10 espécies conhecidas para a costa do Brasil então 7 estão no estuário da Baía de Japerica então embora pareça pequeno esse é um número expressivo quando a gente fala de estuário que tradicionalmente que sabe-se que devido a essas todas as condições ambientais que eu falei eles têm uma riqueza menor quando a gente compara com o ambiente marinho pode passar então aqui mostrando um pouquinho dos descritores dessas assembleias de caranguejo a riqueza ela teve um padrão de aumento do estuário interno para o externo acompanhando o aumento da salinidade houve uma variação significativa da riqueza entre os locais e entre os períodos aqui período seco com maior salinidade com maior riqueza e pontos mais com maior salinidade com maior riqueza e isso concorda com a origem marinha desse grupo então eles têm mecanismos mais desenvolvidos para não suportar tanta água doce e serem mais favorecidos em água salgada a abundância não observamos um padrão entre os locais não houve diferença significativa entre os locais contudo também ocorreu diferença entre os períodos novamente com maior riqueza com maior abundância no período seco e a gente embora não tenha observado diferença estatística entre os locais a gente encontrou um padrão semelhante tanto em todas as ocasiões sempre com maior densidade em pontos do estuário médio pode passar aqui é uma análise de coordenadas principais para mostrar a estrutura a composição dessas assembleias no período chuvoso a gente observou diferença significativa apenas quando a gente compara as amostras do estuário externo com as amostras do estuário interno então tem duas assembleias bem separadas a variável ambiental mais bem correlacionada entre as que foram coletadas foi a salinidade e o pH refletindo o gradiente que eu falei no estuário interno houve dominância de espécies de uca da família ocípode e no estuário externo chantide e grapside pode passar pode passar obrigada volta no período seco esse padrão ele se repetiu novamente só que a gente teve três grupos bem definidos a amostra assembleia do estuário interno novamente com o domínio de uca estuário do médio com o domínio de cesarmide e do estuário externo novamente com chantide e grapside com maior frequência e abundância nessas amostras pode passar aqui mostrando melhor essa análise estatística que eu mostrei para vocês eu estou mostrando aqui nesse gráfico a abundância das espécies ao longo do estuário interno médio externo e as variações de salinidade então a gente percebe que aqui os ucas que são aqui representados pelas espécies de minuca elas estão presentes praticamente ao longo de todo o estuário mas ela tem maior dominância maior abundância no estuário interno para o médio enquanto cesarma tem pouca capacidade de ocupar o estuário interno e externo é uma espécie realmente mais adaptada à água salobra ela está aqui no estuário médio e eurítio e paquimbra gapso tem um padrão tem um maior sucesso no estuário externo com alta salinidade pode passar no período seco a gente já observa aqui essas barras elas representam a abundância então quanto é mais espécie a barra maior abundância então já observa que houve um aumento da abundância da densidade dessas espécies em relação ao período de chuvas mas o padrão de distribuição ele é semelhante minuca mais no estuário externo e médio cesarma mais no estuário médio e erítio e goniops que é uma espécie de graficide mais para o estuário externo contudo todas as espécies elas estão distribuídas muito bem elas estão presentes ao longo do estuário mostrando que elas têm uma boa capacidade de órgão de regulação pode passar então resultados futuros a gente espera concluir as análises das amostras biológicas enriquecer os padrões que a gente já encontrou e a gente espera concluir as amostras de sedimento vocês perceberam que eu não mostrei dados de sedimento porque de acordo com as dificuldades que a gente encontrou até o momento a gente não conseguiu processar essas amostras então a gente uma das primeiras dificuldades que a gente encontrou em 2019 foi a necessidade de compra de reagente para análise alquímica então isso atrasou a análise de sedimento a gente deixou a análise de sedimento para 2020 só que em 2020 a gente tem as restrições que foram impostas pela pandemia então os laboratórios foram fechados período de abril a agosto isso realmente impactou de forma bem bem forte o processamento a gente ainda tem bastante trabalho de bancada e atualmente a gente está com uma redução da carga horária então a gente está repensando como alcançar os objetivos que foram propostos e garantir as publicações pode passar a produção científica prevista pelo projeto de bolsa são três artigos os dois primeiros ainda dependem da conclusão das análises de laboratório e um terceiro artigo que faz parte do meu projeto anterior de bolsa ele está em processo de submissão pode passar em qual autoria com supervisor de bolsa ainda foram publicados em 2019 foram publicados em 2019 um capítulo de livro sobre as coleções biológicas do Museu Gild a gente está em parceria também com artigos já publicados em 2020 e a gente já está com um artigo também submetido pode passar outras eu tenho também outras publicações em parceria com os pesquisadores da universidade principalmente da UFPA então eu tenho três artigos publicados em 2020 e dois em 2019 pode passar e uma das metas do meu plano de bolsa foi contribuir para a formação de recursos humanos no museu dessa forma durante 2019 e 2020 eu tenho orientado alunos de iniciação científica um aluno de iniciação científica em 2019 atualmente estou com dois alunos de PIBIC coorientei dois alunos de mestrado do programa de ecologia aquática da UFPA e atualmente estou com duas coorientações de mestrado do programa de oceanografia também da UFPA e tenho dado apoio à curadoria das coleções a coleção de etomologia ajudando no treinamento o Dan falou hoje do treinamento do Specify que é a plataforma para a informatização dos dados e tenho contribuído com a identificação o tombamento e a curadoria da coleção de invertebrados aquáticos nesse período de bolsa eu contribuí mais ou menos para 1.500 novos registros no acervo pode passar quero agradecer a todos pela atenção quero agradecer ao meu supervisor professor Cleverson pela oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto e de projetos anteriores ele que abriu as portas do museu a colaboração da professora Cristiane Amarante que vai auxiliar nas análises de sedimento a toda a equipe do laboratório de invertebrados aquáticos que tem apoiado esse projeto e que fizeram as coletas quando eu cheguei quando eu peguei esse projeto as amostras já estavam coletadas e todos os alunos que estão envolvidos diretamente atualmente no projeto em especial a minha aluna de IPBIC Débora Souza que desde o ano passado tem contribuído para o processamento das amostras agradeço ao museu pela estrutura ao CNPq pela bolsa e era isso gente muito obrigada Ok obrigado Daiane legal sua apresentação nós estamos um pouquinho estourados de tempo aqui mas de qualquer forma eu vou ler aqui a pergunta do Leonardo lembrando da apresentação da Fabiola você acha que esse quadrinho de riqueza se manteria se fosse avaliado em termos de traços funcionais riqueza eu acredito eu não sei se isso se aplica muito para o grupo né mas acredito que a maioria dessas espécies elas tem parte funcional semelhante mas eu acho que poderia ser aplicado para outro grupo de vertebrados mas foi uma uma abordagem que a gente ainda não tomou mais amostra no processo de dados algo que a gente pode até pensar em fazer a gente está como a gente teve todo esse problema da pandemia processamento a análise de dados ela começou agora eu peguei todo esse montante de dados e comecei a analisar então eu fiz a abordagem clássica né análise de abundância riqueza e eu não fiz uma abordagem funcional mas é uma ideia que eu posso tentar pode ser interessante eu não sei muito bem os grupos as espécies são bem conhecidas na costa do Brasil então eu devo ter dado o ecológico o suficiente para tentar essa abordagem agradeço a pergunta e a sugestão para análise eu tenho uma perguntinha a diversidade de espécies de braquiura em estuários tropicais é maior do que estuários subtropicais a diversidade não mas é mais em relação a abundância as espécies são mais ou menos o número de espécies é mais ou menos o mesmo talvez as espécies a composição muda depende muito também desse gradiente de salinidade quanto mais variabilidade de menor a diversidade então por exemplo quando a gente compara o Brasil com a costa a gente tem um número de espécies bem menor por exemplo quando a gente compara com estuários da região sudeste porque aqui realmente as condições de maré muita água doce então quando a gente compara os estuários da Amazônia ele é diferente de outros estuários tropicais então a gente tem uma condição única então localmente a gente tem a diversidade na Amazônia para alguns grupos ela é menor para o resto do Brasil e para o mundo mas é devido a essa alto estresse que as diversas sofrem na região extremamente dinâmico sim muito dinâmico então a gente tem uma menor diversidade mas por outro lado a gente tem uma densidade muito mais alta a gente tem uma produtividade muito alta então a gente tem uma diversidade mais baixa mas por outro lado alta densidade uma boa notícia para o Cazuza que vai começar a sair com caranguejo hoje é sim então a produção tá bom então tudo bem gente obrigado obrigado Daiane agradeço a presença de todos e reitero aí o convite para a gente continuar nosso seminário amanhã na quinta e na sexta também é uma diversidade muito grande de temas que refletem não apenas a grande capacidade de produção de alto nível dos nossos bolsistas PCI mas também a grande diversidade de temas que o museu trata o museu de história natural e etnografia nós vamos ter agora a partir de quarta-feira também trabalhos com ciências sociais e tal que vão ser muito interessantes e nós gostaríamos de ter todos para prestigiar muito obrigado então a todos e até amanhã e aí